Uma festa para agradar todos os paladares. A festa da Colônia de Gramado sempre se caracterizou pela sua farta gastronomia, além de celebrar a tradição, cultura, trabalho e a contribuição dos imigrantes alemães, italianos e portugueses no desenvolvimento do município. A 32ª edição do evento acontece até este domingo, 14 de maio, no Complexo do Expo Gramado, no município de Gramado. Corre que ainda dá tempo de visitar. Na festa da Colônia, a tradicional produção e comercialização de cucas e pães assados em fornos de barro, que acontece durante o ano todo na Praça das Etnias, é transferida para o Complexo da Expo Gramado. O evento celebra a gastronomia e os costumes do interior. Além dos fornos, o visitante encontra café colonial, restaurantes de comidas típicas alemã e italiana, feira de produtos coloniais com diversas agroindústrias e lanches como o tradicional bolinho de batata. Tudo feito por agricultores familiares do município. Nesta edição, a Emater está mostrando ao público a proteção e a restauração de nascentes de água, que busca garantir a sustentabilidade hídrica das propriedades rurais e a secagem e armazenagem de grãos, que mantém a qualidade do produto e reduz a perda no pós-colheita. O projeto de proteção e restauração de nascentes de água é desenvolvido em parceria com a Sicrede Pioneira e tem o apoio da Prefeitura de Gramado. 66 propriedades rurais de 11 municípios das regiões de Caxias do Sul e Lagiado serão beneficiadas pela ação.